Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, fora eleitoral, haverá um ajuste, enfim, haverá um novo horário de atendimento para a população. A gente vai conversar com o chefe de cartório, o Elber Medeiros, que vai explicar um pouco mais sobre esse horário que será estendido, enfim, aqui no município de Rolim de Moura. Elber, um novo horário, que será no sábado a partir de agora. Exatamente. Houve uma reunião da diretora do Tribunal Regional Eleitoral, com todos os chefes de cartório, e diante da alta demanda de eleitores nesse fechamento de cadastro, que acontece em toda eleição, foi consignado que sábado, próximo sábado, agora dia 30 de abril, os cartórios de Rondônia e centrais de atendimento abrirão, no horário de 8 às 13 horas, para darmos conta da demanda que vem aumentando. Será somente nesse dia 30 agora? Isso, neste sábado. O atendimento em dias não úteis não é a regra. É uma exceção. Próximo dia 30, sábado, atenderemos, nesse horário, de 8 às 13 horas. E o fechamento de cadastro ocorrerá dia 4 de maio. É o último dia, quarta-feira que vem, para o eleitor que queira regularizar a sua situação com a justiça eleitoral, transferir o título de eleitor, revisar, ou fazer o alistamento eleitoral, primeiro título de eleitor, procurar aqui o cartório eleitoral. Hoje, Elbio, como é que está o atendimento? A procura está mais presencial, está mais via internet, como que está hoje a procura? Ainda temos mais pedidos presenciais, as pessoas estão vindo ao cartório. A nossa demanda também é grande, de pedidos realizados pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, no autoatendimento ao eleitor. Mais ou menos 20, 30% da nossa demanda é pela internet. Então, o eleitor, cada dia que passa, procura mais os nossos serviços pela internet, que todos os serviços que fazemos presencialmente estão disponíveis na internet. Essa busca, enfim, pela regularização do título, enfim, você já esperava isso devido às eleições ou não? Já, já esperávamos todo ano que tem eleição, ao fechamento de cadastro, é uma previsão legal da lei das eleições, 9.504, então costuma aumentar a demanda. Esse ano, tudo indica que está sendo um pouco maior. Agora, você vai reforçar qual é o endereço, houve também uma mudança de prédio, e a gente sempre passa pelo antigo prédio ali e vê sempre gente procurando o atendimento ali. Hoje, qual é o endereço realmente de vocês? Exato, o prédio da Justiça Eleitoral em Rolim de Moura, ele está em reforma. Estamos atendendo ao lado do Fórum da Justiça Estadual, na Rua Corumbiara. Ficamos em frente ao Tribunal do Júri. É bem fácil de achar, próximo aqui da Prefeitura, do Ministério Público, Fórum da Justiça Estadual, enfim, Rua Corumbiara, em frente ao Tribunal do Júri. Fórum da Justiça Estadual, em frente ao Tribunal do Júri.